Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera Trazendo pra vocês Mais um vídeo de Ark Galera, estamos em um personagem e hoje estou aqui No mapa valgueiro Basicamente aqui testando apenas E conversar com vocês Pô, o pessoal tava lendo os comentários Os últimos vídeos aí, cara O pessoal tava... Metralha volta com o vídeo, metralha Cadê você? Metralha, o que aconteceu? Metralha, 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 então Eu acho que eu devo dar pelo menos algumas satisfações A vocês, eu não estou jogando num servidor De ninguém conhecido, estou jogando Um servidor gringo, tá? E é o seguinte galera, bom Basicamente, aí ó, estamos Aqui ó, a tribo boss Tribo boss Bom, estou no mapa valgueiro, estou tentando Fazer alguma coisa aqui no mapa Tá? Tô gostando bastante, tô jogando Em alguns momentos aí Com o pessoal Que tá junto com a gente aí, mas particularmente Não tô focando muito O pessoal tava sentindo falta, cara Tava sentindo muita falta do sistema de Ark Que tava sentindo falta Do gameplay de Ark no canal E eu pra deixar bem claro pra vocês Como eu fiz no último vídeo Eu não ia tá focando muito Vamos dizer assim, eu não ia focar muito No sistema de Ark Não ia focar muito no sistema aí De trazer gameplays pra vocês Lembrando que agora O tio Metralha focou agora Na parte de mecânica O bagulho tá Ficando top, mano E O microfone tá piscando ali, cara Olha só Dá uma olhada, cara Isso porque eu desativei O microfone aqui Eu vou ver se eu consigo desativar Senão daqui a pouco o pessoal me xinga Dá uma segurada aí, galera Tô parado aqui Tô olhando em outras coisas O microfone, ele não pode sair junto aqui no Ark Tá desativado aqui, cara Não tô entendendo por que, mano Tá dizendo que tá desativado Mas tá usando Não tô entendendo muito Mas tudo bem Vamos que vamos Tinha coisa que o pessoal me xingar Me dá nada Vamos lá Bom, vamos pegar algumas coisas aqui E vamos tentar fazer algo Coisa que eu não vou fazer muito assim Porque, mano, você tá ligado, né? Todos os gameplays do tio Metralha É aquela coisa linda Tô jogando no PC Sistema Xbox Player Onde a gente consegue Opa, e aí, Fiona? Fiona, Fiona, Fiona Vamos quebama O bagulho é louco O processo de leito Vamos batendo na pedra Batendo na pedra O bagulho é louco E vamos quebama, mano Vamos primeirinha pessoa O pessoal gosta de primeira pessoa Não é velho a primeira pessoa Tá vindo um bichão aí Se me matar não dá nada, cara Tá de qualquer jeito aqui E, pessoal Algumas pessoas tinham até comentado o seguinte Cara, o que eu achei muito bacana Foi que Mano, ô Metralha Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma tribo com os inscritos Vamos fazer alguma coisa com os inscritos e tal E olha lá, mano Olha só o bichinho Olha o louco que é o Batman, velho E aí, tiozão Qual é que é? Level 77 Um level bonzinho Pra estar jogando Um level de boas Na Lagoas Eu tô gostando muito desse mapa aqui E queria, sim, realmente Fazer uma tribo com vocês Eu gostaria de estar trazendo A galera Mas, infelizmente, pessoal Desculpe Como eu havia dito, né, mano Eu não estou focando muito mais, né Minha arca Eu tô tentando mudar o rumo do canal O pessoal cobrou demais de mim Falou, metralha, cara Volta, velho Tu tá fazendo falta no YouTube Alguns já chegaram e já falavam o seguinte Ah, graças a Deus Que esse careca safado saiu do YouTube Ha! Mas, mano É, mano É opiniões Opiniões diferentes Eu tô correndo pra lá e pra cá Não sei Olha só que louco, cara E aí, tiozão O que que tá acontecendo aí? Peguei alguma coisa aqui Vou sair daqui Senão daqui a pouco não é mó É, pegamos carne ali do bichinho E agora, depois que o pessoal Mandou aquela atualizaçãozinha Lá bacana Que é o sisteminha De conseguir Pilhar os itens Acima de mil itens Nossa, ficou bacana demais, velho Ficou muito gostosinho jogar arque Porque você consegue Em um slot Colocar mais de mil itens, cara E aqui nessa Nessa área aqui O pessoal fez Basis pra tudo quanto é lado, né, velho Vamos tentar dar uma de louco Vamos tentar ir ali na Redwood Vamos tentar atravessar aqui Apesar que tem piranha Tem piranha Tem piranha Tem piranha? Não, não tá tendo piranha aqui não, velho Vamos atravessar Qualquer coisa Se a gente morrer A gente nasce em outro lugar Tá ligado? O metralho é meio Meio vida louca Aqui, vida louca Até os ossos Um dos ossos Que reconstruiu o nosso orgulho Que foi feito nos ossos Nossos irmãos Estou dinostiado Entre prazer O dinheiro Desorientado Ligando por quase nada Migalha As coisas banais Me estirando A pedida Para ter De nada demais Meu Deus do céu, cara A metralha Sempre nessas Paiassada E o meu irmão Ele sofre até hoje, cara Meu irmão sofre até hoje Com os haters, cara Assim, alguns haters Chegam e falam assim Você é o irmão do metralha raidado Você é o irmão do metralha depressivo Você é o irmão do não sei de quem Mano, o pessoal aí Até hoje Os pessoal dá aquela zoeirinha lá Com o tio metralha, né mano Bom, acho que eu vou aumentar O meu Meu oxigênio E vou descer ali Para pegar aqueles olhos ali Apesar que eu não sei Eu não sei nem o que Eu estou fazendo aqui Para ter noção Para vocês entenderem Tá Mas estamos aí Estamos jogando aí E até hoje Como eu havia dito O pessoal O pessoal sofre Ah, metralha Não sei o que Então vamos fazer o que O oxigênio Colocar um pouquinho de coisa Meu filho está assistindo Aquele bagulho O Baby Shark Vou colocar um pouquinho Mais de vida Servidor do cara Aqui não é ruim não Galera Para quem quiser entrar Deixa eu ver Qual que é o nome do servidor Ali, ó Arknet 2.0 Val Busted 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 Bustudo Dead Vamos lá Vamos pegar o bagulho ali Agora que o nosso O2 Está De boa, velho De boa na lagoa Vamos pegar lá Só para ver Quanto que sai Na picareta De pedra Né Vamos ver Se eu morrer Não dá nada Sem problema Sai um óleo Dois óleos Vamos ver aqui Na pedra É, não sai muito óleo Não Tem que ser Na picareta De aço Tem que ser Na picareta De aço Eu gostaria Eu gostaria de construir Uma base marítima Cara A coisa que eu acho Bem bacana No ar Que o pessoal Deveria focar Um pouquinho mais Uma base marítima Bom, tem um carinha Ali que está fazendo Um forte Forte Halloway Forte Né Vamos lá Vamos sair daqui Velho A agulha Aqui Vamos ver O cara está offline Eu achei bacana Esse servidor Também Que ele é Um pouquinho Cheatado Igual o pessoal Sempre comenta Servidores Cheatados São sempre Servidores Favoritos Da galera Que gosta De um De um PVP Esse servidor Está PVE Mas pelo jeito Eles vão abrir PVP Porque eu vi Uma base De um ADM Com certeza Deve ser ADM Que tem torreta Para tudo quanto é lado O cara não ia colocar Torreta à toa Tá ligado Então quer dizer No mínimo No mínimo O cara deve estar Querendo Né Estar liberando PVP Em breve E o pessoal A maioria da galera Que está construindo aqui Estão construindo Base para as PVE Né Não estão se importando Muito O servidor é vazio Cara Tá bem vaziozinho Bem gostosinho De estar jogando Bem tranquilo Apesar de ter Muitas bases Aqui Né Muitos Lugares Para estar explorando Eu estou só correndo Galera Porque eu estou explorando Bastante A exploração Eu vi um bicho À minha esquerda Estou vendo aqui Um à minha direita Por que o metral Só está correndo O metral Não está fazendo nada Porque eu estou querendo Achar um lugarzinho Para a base Estou sem estamina É isso aí Vamos tomar uma água Aqui Uma das principais Coisas que eles Deveriam colocar no ar Que era um sistema De purificação De água Galera Quando eu digo Purificação Eu estava jogando Um jogo Onde você não Você não pode beber água Mais tranquila Para estar se fazendo base Não está fazendo base Né pessoal Mas Você tem base Para ter quanto é lado Isso que Já tem base ali Aqui seria um ótimo lugar Mas já tem base ali Olha que lugar plano Velho O Algueiro É um dos mapas Que dá ânimo Que dá ânimo em fazer base Porque ele tem muitas planícias Muitos locais Planos para a gente Estar fazendo a base Mas infelizmente Aqui não estou conseguindo Achar um lugarzinho Sem muita base Por perto Se eu me enfiar aqui Para o meio Será que Vinga Olha só Tem um bicho ali Vamos ver Eu vou dar um Poxa O que aconteceu O que cara What Olha só Velho Que lindo Olha que lindo Eu não consigo Passar para lá Será que a área Que está Proibida Para os players Deve ser Pessoal Vamos ver aqui Se eu for para cá Olha lá Não consigo passar Olha que louco Velho Bugou mais Do que não sei o que Mas tudo bem Consegui passar Agora vamos que vamos O bagulho é louco Quero passar por aqui Deixa eu Deixa eu Me deixa em paz Vamos subir para cá Olha lá Não deixa Olha que coisa linda Olha só Mano Que isso Joe Por que não está Me deixando subir Será que é lag Será que seria um lag Será que seria Olha que louco Mano Olha Eu não consigo Passar ali Ali dá para passar Passei Está entrando Nas pedras Está fazendo Regaço Vamos lá na área Mais violenta Vamos ali Naquela arinha E vamos ver O que acontece Bom pessoal Então finalizando O nosso bate papo No caso Eu estava com saudade De estar jogando Arco Mas infelizmente Como eu havia dito Não sei Esse daqui Pode ser um vídeo Que vai sair agora E daqui Alguns meses Sai um outro Ou um mês Ou uma semana Ou duas Aí não sei Depende muito Né Do Do tio metralha Eu não vou pedir Não vou pedir Para a galera Ô galera Tem que Tem que dar Tipo 10 likes Aí para mim Fazer o vídeo Tem que dar isso Não galera Eu infelizmente Como eu havia dito O metralha Está focando Em outro sistema Agora Nós estamos focando Agora Em outro esquema Bom Eu poderia muito bem Começar a base aqui Mas eu nem sei Se eu vou ficar Nesse servidor Velho Dá para fazer 4 aqui Já fiz algumas Coisas aqui Eu não sei Cara Vamos ver O que vai acontecer Aqui para frente Né pessoal Olha só Que coisa linda Eu não consigo Andar daqui para lá Ó Não sei Se seria Uma área Isolada Mas aqui Olha só Que coisa bizarra Vamos ver o mapa Se eu estou no final Do mapa Eu não estou No final do mapa Cara Olha só Aqui ele não me deixa Passar Não é final do mapa Velho Olha lá Arc Arc bug survival Né Igual diz O pessoal Arc leg bug survival Evolved Mano Você é louco Velho Bom pessoal Vou estar finalizando o vídeo Então é basicamente Isso daí Eu gostaria de estar Falando para vocês Que não esperem Muitos vídeos No canal Mas Esperem que o canal Não vai morrer Não vai parar Assim Mas vai ser na frequência De vídeo Que eu disse para vocês Aí agora Né pessoal Então eu gostaria Então eu gostaria muito Que vocês tivessem um pouquinho De paciência Com o tio metralha Né Desse um apoio Aí Eu digo Pessoal Avisando o pessoal Aí E blá 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 Blu 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 E vamos ver aqui Se eu consigo focar Esse Zé Ruela Aqui de boa Ah mano Isso é louco Deixa eu ver Se eu consigo Focar aqui assim Contra o sol É melhor Aê ó Ah que bug Survival Evolved Apresenta Agora Tio metralha Aqui com o bagulho É louco Processo é lento Vamos que vamos Que você está ligado Que nós vai Que o bagulho faz E fez E papum E é nóis Valeu Ha